Não, eu já falei, gente, esse negócio do Antony Bivor, vocês têm que tomar muito cuidado com leitura atlanticista. Ó, eu acho assim, quer ver? Vocês querem entender a Segunda Guerra Mundial, é esse livro aqui, do David Glantz. Aqui é um negócio, tá? É fantástico a coisa. Porque eu, autor ocidental, eu desconfio, gente. O boy está tocando horror aqui, o malandro. Autor ocidental, eu desconfio. O Erdogan é. O Erdogan é estrategista. Não adianta, gente, o problema todo do Mahan, ele tem as teorias muito boas para os Estados Unidos, mas a própria natureza do americano não favorece ele. O americano se mete em guerras que ele não ganha. Ele só ganhou uma guerra até hoje, que é a Segunda Guerra Mundial. Ele só ganhou a Segunda Guerra Mundial. Rodolfo, eu parei de comprar esses livros aí, livros. Eu parei, parei de ler esses caras. Não precisa ser mais uma coisa. São uns propagandistas baratos, né? Barato. Mas perdi o respeito. Perdi o respeito. Perdi o respeito por esses caras. Eu parei de ler. Interessante. Eu estou lendo um livro muito bom sobre a batalha de Moscou. E assim, o que você vai vendo é que a logística alemã era uma porcaria, cara. O exército alemão, gente, ele foi muito endeusado no Ocidente de uma forma injusta. Ele não era aquela cocada, não, viu? O exército alemão não era aquela brastempe, não. Não era brastempe, não. Serviço de inteligência deixou a desejar. Logística era uma bosta. A logística do alemão era uma bosta. Essa é que é a verdade. O Romer era inflado no papel dele. Ele não era aquela coisa toda. Então, eu acho que... Francisco Salgado, abração pra você. É, mas o soviético também. O soviético acho que tinha mais de 5 milhões de cavalos. De cavalos no exército aí. Mas a questão não é essa, né? A questão é que o exército alemão não é o que o pessoal fala que ele era, cara. Não era o que eles falam que ele era. Porque você pega, por exemplo, vamos pegar a campanha da Rússia, que é um negócio que eu gosto pra caramba. Quando o alemão entra na Rússia, ele tava acostumado com campanha da França, Holanda, Bélgica, que eram países com uma boa rede de estrada, exércitos pequenos, pouca disposição de lutar. Então, aquilo foi um passeio, cara. Vamos ser sinceros. Foi um passeio. Quando você vai entrar na Rússia, é um exército grande, com disposição de lutar, uma distância enorme, e péssimas estradas. Estradas da Rússia são uma porcaria até hoje, gente. Muita estrada ruim ali. Mas é, mas o alemão não se preparou pra esse colosso russo, né? Não se preparou. Eu tô lendo um livro sobre a Batalha de Moscou aí, e o pessoal, no final, tava dependendo dos tratores da Rússia, porque a Rússia sempre teve trator bom pra caramba. A Rússia sempre teve... Não, mas não é o frio, é ruim pra todo mundo, gente. O frio e a lama é ruim pra todo mundo. O frio e a lama bate o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Questão que o Rússia se preparou. O Rússia tem uma família de tratores. Eu já mostrei pra vocês aqui. A família de tratores que eles desenvolveram, que acabou gerando uma porrada de blindado fantástico, cara. Então, essas coisas que a gente tem que ver, James. Era o mesmo pra todo mundo. Essas coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar estrategicamente. O que eu falo? Pensar, por exemplo, pega o Brasil. O que é pensar estrategicamente? É manter as linhas navais abertas, cara. A linha de comunicação nossa, as linhas de comércio marítimo, tem que estar abertas. O Brasil tem que ter garantia disso. Isso é pensar estrategicamente. Agora, a gente não se prepara nem com fertilizante, cara. A gente depende de fertilizantes do resto do mundo e adora. O Brasil tem que ter garantia de fertilizantes do mundo e adoração 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 do mundo. E aí, o Brasil tem que ter garantia de fertilizantes do mundo e adoração 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 do mundo.